Que tudo isso um dia vai passar, se deslocar, podemos manhecer Deverá desbordar, desembordar, então seu plano vai me esquecer Esqueça, 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 esqueça Que aquele amor aonde quer que esteja, se morir vai ver, ainda lenteja E se no fim o fundo pergunteza, aquele plano vai me esquecer Esqueça, 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 esqueça Que tudo isso um dia vai passar, se deslocar, podemos manhecer Deverá desbordar, desembordar, então seu plano vai me esquecer Esqueça, esqueça, esqueça Esqueça Tchau 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 Tchau